Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olá pessoal, espero que estejam todos bem e hoje vamos de receita prática rápida e bem saudável para o seu café da manhã. Seu café da tarde, janta, sei lá. A gente está usando o café da manhã. Isso, é o tal do pão de queijo. Que susto, América. América, isso é o pão de queijo parada lá. Tá só alguém na rua. É isso aí. Ouviram o latido? Sem cortes, viu? O pão de queijo de panela, pão de queijo de frigideira. Nossa, até perdi o que eu ia falar aqui. Pão de queijo de frigideira. Então, é bem facinha a receita, vou mostrar para vocês. E dá para rechear, dá para fazer o que quiser. É bem versátil, comer só ele, fica bem gostoso. Então, vamos lá para os ingredientes. Ó, já deixei tudo aqui para ficar mais fácil, tá pessoal? Vou mostrar para vocês. Eu vou fazer a medida para duas pessoas, tá? Então, como se fosse duas panquecas ali, né? Vai ficar parecido com panqueca. Então, vocês vão precisar de dois ovos, oito colheres de tapioca, requeijão, pode ser qualquer marca. Se quiser um negócio mais leve ainda, você vai usar o light. Aqui a gente usa o bandeira, que é o que a gente gosta e fica gostoso. E você pode colocar mussarela e parmesão, ou outro queijo de sua preferência. A gente vai usar o queijo da minha sogra, que ela faz lá, que é o queijo Minas normal. É isso que eu vou fazer aqui para ele. É, isso. O meu sogro. Minha sogra, meu sogro. Vocês não ficam se ouvindo. Então, vamos lá. É bem facinho, ó. Junta tudo, mistura e põe lá. É bem, bem prático. E eu vou... Eu vou usar como é que chama isso aqui mesmo? Fuê? Fuê. Acho que é isso mesmo. Para misturar, porque é mais fácil. Então, vamos lá. Pode ser a colher rasa, tá, gente? Não precisa ser muito cheio, não? Colher de sopa? Sim. Oito colheres. Para duas pessoas, tá, pessoal? Só pra quem quiser comer um pouco mais, deixa eu pôr aqui, porque esses ovos aqui estão com a casquinha meio... Tem outro sítio. Aí você usa. É, mas eu uso. Vamos usar esses daqui, porque são de granja. Vou usar duas colheres de requeijão. Também não precisa ser muito cheio. Se colocar muito requeijão, fica meio joativo. Não precisa colocar muito, não. Ainda mais se o requeijão for com um gosto mais acentuado. Boa qualidade. Requeijão enorme. Exatamente. E agora eu vou precisar ralar o queijo. Esse queijinho aqui, a gente vai ralar ele bem fininho. Aí o queijo é a gosto, gente. Não tem uma quantidade certa, tá? Você põe quando você quiser. Quem gosta mais de queijo, põe mais. Quem gosta menos, põe menos. Aqui a gente vai... Esse queijo ainda tá frio, tá? Vai ser meio difícil ralar ele aqui. Mas ficou gostoso, né? Fica muito bom. Rala bem fininho, tá, gente? É mais fácil pra ele misturar na massa. E derreter melhor na hora que você coloca na frigideira. Se tiver a opção de pegar um queijo bem à cura, vocês pegam. Senão vai ser meio difícil. E o toque final é uma pitadinha de sal. Só pra dar aquela chegada. Se o queijo for mais salgadinho também, vocês não precisam pôr muito sal. E agora é só misturar até ficar bem homogêneo, tá? A tapioca é um pouquinho difícil de começar a misturar, mas depois que pegar, vai embora. Mostra aqui. Você gostou desse negocinho que a gente comprou? É mó bom esse aqui, hein? Esqueci como ser folha. É que chama? Olha lá, gente. É esse negócio aí. Parece a... O treco lá da batedeira. O trem da batedeira. O que eu gosto é que... Não tem batedeira. A gente desmancha bem as coisas. Fica bem... Já vai ter até clarinete isso aí, né? Vou, bato. Fala assim, clarinete. Pessoal, o ponto é uma massa bem homogênea, assim, ó. Quando todos os ingredientes estiverem bem misturados, tá? Não precisa engrossar, não precisa fazer nada. É só misturar todos os ingredientes bem, até você não notar mais nenhum deles aqui. Fica bem certinho. Como a gente usa a frigideira da Polishop, não temos problema aqui de grudar. Mas se você usa uma frigideira que costuma grudar, ou fundo, alguma coisa assim, você pode colocar um fiozinho de azeite. Aqui vai direto na frigideira, que não vai ter problema. Só tem que aquecer ela um pouquinho. Deixar ela aquecer um pouquinho, aí a gente vai fazer. E se vocês tiverem a oportunidade de comprar essas frigideiras, panelas da Polishop, não é merchan não, gente. A gente comprou porque a gente acreditou que seria boa e realmente é, viu? Show de bola. A gente faz tudo, número danada, qualidade excelente. É um tipo de produto caro que você tem que ter cuidado, né? Porque senão, obviamente, você vai estragar ela e ela vai perder eficiência. Mas se você tiver cuidado, não lavar com bucha abrasiva, essas coisas. Dura muito. E usar fogo médio, tá? É uma dica essencial também. Já tá esquentando, ela demora um pouquinho pra esquentar, porque a panela é grossa. Pronto, já esquentou. Vamos colocar a nossa massa aqui. Vamos fazer de momento? Não. Vou fazer duas. Então, ó. Coloquei a primeira aqui, pessoal. Tá vendo o queijinho ali? Daqui a pouco ele derrete. Tampa com a cozinha aí em cima e embaixo. Aqui não tem o tempo certo também, não. Você vai esperar ela, na hora que ela começar a soltar, ela ficar solta, já dá pra virar ela. Ela tem que ficar firminha pra conseguir virar ela inteira sem quebrar. Meio difícil, porque a massinha ela é bem macia. Então, ó pessoal, ela já começou a ficar firme por cima. Já pegou ela, ela mexeu inteira. E é o suficiente pra você conseguir virar. E cheira pão de queijo, gente. É um negócio incrível. Tem gosto de pão de queijo também, né, Gerson? Tem! Pão de queijo dos bons ainda, com gosto de queijo. Não é aquele pão de queijo gosto de biscoito, não. É, topzelo, né? Eu fiz essa receita aqui sem confiar muito. Depois que eu fiz e vi que o negócio era bom, eu falei, preciso gravar e mostrar pra vocês. É bom demais. É prático, rápido, fácil de fazer. Saboroso. Saboroso. Só dá pra, né? Quem quiser também pode rechear com presunto também, depois. Peixe de peru, frango desfiado. Qualquer coisa. O Flávio fez não ter um queijinho derretido. Pra cor no meio. Eu provavelmente vou fazer a noite esse daqui e rechear com um pulei porco que eu compro aqui. Pra mim comer a noite. Que é o carne de porco defumada barbecue. Eu gosto. Fica muito bom. Ó, a primeira tá pronta. E vou fazer a segunda. Você sabe que tá tudo certo, né? Pão de queijo não tem nenhum. É, mô? Deixa eu puxar o queijinho aqui. Aqui no nosso caso, o que que a gente vai fazer pra rechear? Eu vou pegar uns pedacinhos de queijo, vou derreter ele na frigideira, dourar dos dois lados. E vou colocar ali e virar, que fica, ó. E lé do boi. Muito bom, amigos. Aí, pra dourar. O gostoso desse queijo aqui, pra dourar, ele fica bem firminho e fica saboroso, né, Graça? Fica muito bom. Fica soltando água. E aí, daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês dourando. Vou finalizar essa daqui e já mostro o prato pronto pra vocês. Pessoal, lembra que eu vou falar pra vocês que não grudam a panela? Olha aí, ó. O queijo, tudo é recente. Dourando. Deixa eu fazer o queijo aí, ó. Não grudam. Pronto, já adorei o queijo. Agora a gente coloca... Vai ser só dois, não deu? Aqui. Pra Graça. E pra mim? Se você fizer com queijo mussarela, com queijo prato, obviamente você vai conseguir derreter mais ele, né? Mas aqui a gente faz só assim. Olha que bacana. A Graça tá pronta. Vou dobrar o meu aqui também. Um cafezinho da manhã, show de bola. Com ovo, com tapioca, com queijo. Muito, muito, muito bom. Daqui a pouco a Graça vai comer. Ela comeu só um pedacinho antes do meu. Ficou com vontade. E daqui a pouco ela vai dar o pneu pra vocês. Vamos terminar de montar o café da manhã e já mostramos o café completo. E é isso aí. Finalizamos aqui, ó. Pra complementar o nosso pão de queijo de frigideira, nós vamos ter um cafezinho e também frutas com iogurte e granola. E esse daqui é o meu, que é maior. Tem que ser, né? Claro, né? Tamanho. Até o pão de queijo é maior. E aqui o meu com recheio de queijo também. Olha lá, que delícia. E o cafezinho. Vamos experimentar. Vê o que você acha. Saboroso? Recomendo? Gosto de pão de queijo mesmo, né? Fica bem leve, pessoal. Fica. Bem saboroso. Olha o queijinho fugindo aqui. E essa foi a receita do dia prática pra você fazer aquele café da manhã, café da tarde, bem gostoso e bem rápido. Se não é inscrito, se inscreve. Se ficou com dúvida na receita, pode deixar seu comentário. Deixe o like, compartilha com os amigos. Segue a gente no Instagram. Só se olhar lá na capa ou aqui na descrição que vocês vão ver. Grazi Balk e Flávio Balk lá no Instagram. Isso aí. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.